Olá galera, beleza? Galera, passando hoje para deixar um vídeo para vocês aqui. Vamos lá, eu quero ser bem rápido, vou falar para vocês como estão meus investimentos, porque eu tive uma lucratividade surreal no Bitcoin, no Dogecoin, no Ethereum, na Bidown não. Mas eu quero contar para vocês, porque foi um lucro maravilhoso. Galera, clique aqui abaixo, se você quer conhecer uma estratégia que não falha de investimento, clique no meu canal, se inscreve e me acompanhe nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e bora para a vinheta, depois eu falo para vocês. Fui! Vamos lá galera, vamos lá! Que final de semana, está iniciando um final de semana maravilhoso! Não gosto de falar valores pessoal, mas minha lucratividade foi muito alta e uma lucratividade estratégica. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, né? Bitcoin, 50%, 50% em Tether, ou em USDC no caso agora, 50% eu estava em Bitcoin, coloquei um stop curto imaginando que ia cair e graças a Deus pessoal, contra tudo e contra todas as tendências gráficas, né? Eu digo que muitas das vezes uma notícia é muito mais importante do que uma análise gráfica e nunca o contrário. Mas pessoal, eu estava quase sendo estopado nos meus 50% que eu estava em BTC e surgiu a notícia do Elon Musk postando no Twitter dele sobre o Bitcoin. O Bitcoin não parou mais de subir pessoal, o Bitcoin não parou mais de subir. E aí o que aconteceu? Eu só fui subindo meu stop e vendo aquilo e ele, pô, isso aqui eu já não perco mais. E aí eu colocava stop curto imaginando que ele ia cair e ele só subindo. Enfim, um lucro, né? Proporciona outro lucro, né? Chegou uma hora que eu ia ter que ser estopado, mas pense numa lucratividade. E agora eu estou 100% em Bitcoin, vou esperar a correção para eu fazer uma nova entrada. Mas, gente, os meus stops são muito curtos, eu não gosto de deixar nada que eu ganhe para o mercado, nada. Bom, enfim, vamos fazer o papel inverso agora. Bidau, mesma coisa, não vendi nem comprei. Então não tem muito o que falar da Bidau. Etéreo. Etéreo, pessoal, surfei no Etéreo, né? Claro, né? Se o Bitcoin subiu, o Etéreo também. Então eu dei uma surfada legal no Etéreo até 1.400 e pouco. E agora no Etéreo, nesse momento, pessoal, lembra que eu falei que eu não quero ficar de fora do Etéreo porque o Etéreo ainda está em alta. Ele está em 1.371. Só que agora, pessoal, eu subi o meu stop. O meu stop no Etéreo é 1.210, no limite de 1.200. Se cair mais que isso, eu vou ser estopado e eu tento recomprar um pouco abaixo. Mas é isso no Etéreo. E para fechar esse vídeo, pessoal, eu queria falar para vocês. Eu fiz um trade rápido com o meu cachorrinho querido. O meu Dogecoin. Eu vou homenagear em homenagem a Dogecoin. Ele está aqui o Neymar. Ele está representando a Dogecoin. Né, Neymar? Rapaz. Rapaz do céu. Foi um lucro surreal, pessoal. Como eu sabia que eu já... Eu não ia entrar porque eu tinha feito um trade, pessoal. Só para vocês entenderem qual foi a minha estratégia. Eu fiz um trade na Dogecoin porque eu imaginava assim, todas as moedas estão tampando. Qual é a moeda que ainda não desbrochou? Não deu aquela guinada para cima? Aí eu estava analisando as moedas da Binance. E me deparei com a Dogecoin. Aí eu fiz um trade rápido. Eu entrei na Dogecoin. Vocês podem ver que eu fiz o meu último vídeo. E aí eu tinha feito um trade. Ela subia um pouco. Eu peguei e vendi, pessoal. Vendi a Dogecoin. Coloquei uma graninha, algumas pilas no bolso. E deixei quieto. Aí, quando aconteceu essa do Elon Musk. O Elon Musk é o queridinho da Dogecoin. Eu falei, estranho, cara. Agora, se ele colocou isso aí do Bitcoin e ele subiu. E todos conhecem o Elon Musk pelo fato dele fazer muita propaganda da Dogecoin. Aí eu entrei na Dogecoin e falei, quer saber de uma coisa? Como eu já estou lucrando muito no Bitcoin. E é muito difícil eu deixar para o mercado o que eu já ganhei. Porque o meu stop são stops limite curto. Então, eu já estou ganhando muito no Bitcoin. O que eu fiz? Eu fiz uma reentrada. Estava mais ou menos aqui. A Dogecoin estava em 0,03. Quase 0,04. Eu fiquei pensando, putz, cara. Mas já está esticado, né, cara. Dogecoin e tal. Mas eu falei, estou no lucro, cara. Já estou no lucro. Eu não gosto. É que eu, assim, eu fico muito pensativo, pessoal. Porque aquilo que eu ganhei, eu não gosto de devolver para o mercado. Mas eu falei, cara. São muitas especulações. O Elon Musk é aparecendo muito. Daqui a pouco vão começar a falar da Dogecoin. Enfim. Entrei, pessoal. Entrei. E aí ela não parava mais de subir. 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 E bateu 0,08, cara. Ou seja, é que eu investi uma quantidade, né. Que eu tenho um... Eu faço uma gestão de risco, né. Quando eu dou uma entrada numa moeda. Eu não vou entrar com todo o meu capital. Então eu entrei com um pouco. Mas, pessoal. Esse pouco que eu entrei. Eu lucrei muito, cara. Muito com a Dogecoin. Então eu tinha que passar aqui para falar para vocês. Porque eu tinha feito um vídeo. Falando que eu tinha feito um trade. Mas, cara. Que alegria. No final de semana. Salve. Pela Dogecoin. Obrigado, Dogecoin. Se eu soubesse que você ia subir desse jeito. Eu tinha tirado 50% do meu capital investido na Dogecoin. Mas, como nós estamos aqui para ser responsável. Eu investi um pouco. Mas, graças a Deus. Acabei tendo uma lucratividade legal. Não é uma dica de investimento. Não indico que as pessoas façam esse tipo de entrada. Você tem que ter um pouco de discernimento. Discernimento de notícias. Discernimento do momento certo de entrada. Volume. Enfim. Você tem que ter um certo tempo nesse mercado. Mas, foi surreal. Galera. Se gostar desse vídeo. Compartilha nas redes sociais. Para a gente cada vez mais divulgar esse mercado de criptomoedas. Valeu. Obrigado, Dogecoin. Fui.